Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. E hoje, o nosso lindo tourinho venceu a batalha contra o urso chato. Praticamente empatou. A Bolsa esteve volátil, caiu no começo do dia, subiu bastante durante o dia e terminou o dia com 0,2% de alta. A Bolsa só não teve um desempenho melhor por conta da queda forte no preço do barril de petróleo, que arrastou as ações da Petrobras pra baixo. O dólar terminou cravado no 0x0, aos R$ 5,15, enquanto o Ibovespa B3 terminou o dia com 0,2% de alta, aos 113.606 pontos. Eu sou Pablo, diretamente de Joinville. Boa noite. Vai, tourinho! Vai, tourinho! Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.